Música Etc. Significa tudo quanto possa expressar o pensamento de um momento que começa Quando o desenvolvimento das palavras da cabeça se espalha, se espelha, continua e não cessa A continuação que nunca passa é só um som, um grito surdo no infinito Uma fagulha na memória quando falha Se espalha, se espelha, continua e despedaça, etc Etc. 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 Significa tudo quanto possa expressar o pensamento de um momento que começa Quando o desenvolvimento das palavras da cabeça se espalha, se espelha, continua e não cessa A continuação que nunca passa é só um som, um grito surdo no infinito Uma fagulha na memória quando falha Se espalha, se espelha, continua e despedaça Etc. 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 Ec. 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 Tudo quanto possa expressar o pensamento de um momento que começa Quando o desenvolvimento das palavras na cabeça Se espalha, se espelha, continua e não cessa A continuação que nunca passa é só um som Um grito surdo no infinito, uma faculha na memória Quando falha, se espalha, se espelha, continua e despedaça, etc. 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 Significa tudo quanto possa expressar o pensamento de um momento que começa Quando o desenvolvimento das palavras na cabeça Se espalha, se espelha, continua e não cessa A continuação que nunca passa é só um som Um grito surdo no infinito, uma faculha na memória quando falha Se espalha, se espelha, continua e despedaça, etc. 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 E. E. Obrigado.